português os infratores serão punidos com todo o rigor da lei Delegacia de polícia em Bento Gonçalves Salve seres humanos tudo bem com vocês nós estamos de boa e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e conforme vocês podem ver estou aqui com os meus amigos Miro Nilton Queira vlog seu youtuber para mais informações aqui na descrição E é isso família o vídeo de hoje será um vídeo muito top desde já peço a todos vocês que tague aquele vosso like especial maroto Muito gostoso no início do vídeo para fazer sentir aquela vossa presença e aquele vosso comentário no início do vídeo também serve para dar aquela energia positiva Que o vídeo de hoje será um vídeo muito top nós vamos conferir o idioma proibido no Brasil que até hoje algumas pessoas falam na Serra Gaúcha Qual é esse idioma proibido no Brasil? Vocês já se perguntaram o idioma proibido e por que é proibido? Se é mais de longas, bora pro vídeo? Que deve ser muito, mas muito, ó Interessante Quase falo Há muito tempo atrás no Brasil, principalmente na Serra Gaúcha, se falava uma versão do próprio italiano Brasileiro da Itália pelos imigrantes Ah, praticamente era uma língua Derivada do italiano Que os italianos se implementavam no Brasil Aos poucos essa versão da língua foi mesclando com o português e deu vida um novo idioma que ficou conhecido como italian Ah, italian Só que era tanta gente que falava italian que o governo da época, com medo do Brasil perder suas origens portuguesas Proibiu todos de continuarem utilizando o idioma e obrigou todo mundo a falar apenas o português a partir de então É proibido falar os idiomas alemão, italiano e japonês No Brasil fala-se somente o português Os infratores serão punidos com todo o rigor da lei Delegação de polícia em Bento Gonçalves Mas meu nome é muito famoso no Brasil Dois de março de 1942 É, meu nome é o Brasil Muitos aceitaram o triste destino para não sofrerem perseguição Enquanto um número menor de pessoas se recusou a abandonar a própria cultura E viveu nos interiores a fim de preservar o que ainda lhes restava Esse é um documentário sobre os renegados que nunca deixaram o italian morrer Mas afinal, o que que sobrou desse idioma? Vem com a luzinga aqui que eu te explico A história da migração italiana no Brasil pode já ser bem conhecida por você Eles saíram da Itália em busca de uma vida melhor e de uma terra de abundâncias Mas encontraram justamente o contrário aqui E tiveram que criar uma nova Itália praticamente do zero Isso resume bem o que aconteceu Mas ignora completamente um outro detalhe O idioma que eles trouxeram da recém-unificada Itália Eu acho complicado quando um certo povo vem de um outro lugar E chega num lugar e transforma É complicado Eu até acho uma coisa mais sofisticada Quando eles tentam usufruir daquilo que eles vieram encontrar Vamos lá, vocês venham a falar em português Se adapta a um português Exato, que aos poucos depois muda aquilo Mas primeiro se adapta ao português Porque se você tenta implementar aquilo que é o teu ser Isso não se defende Se você sair de Moçambique e chegar no Brasil Você de repente diz não Porque Moçambique eu faço assim e eu não posso fazer de seu bom jeito Mano, tem que entender que eu estou em outro lugar Os italianos que vieram naquela época para o Brasil Ainda não eram bem italianos Eram oriundos de pequenas repúblicas independentes Que falavam dialetos diferentes E ao chegar aqui se misturaram E deram origem ao novo dialeto O italiano Vieram para cá Italianos De muitos idiomas diferentes Diferente Entre aspas É chamado de dialetos Línguas menores Por que que a Itália é Era uma mistura de dialetos Por ser um país grande Eu costumo explicar assim Ele é comprido e estreito A Itália se tu olha no mapa É uma tiraca Longa Estreita E aí tinha influência de muitos outros povos Na questão da língua Então não tinha um dialeto Tinha vários dialetos Mas eram idiomas Era o belunês O trevisano O trentino O padovano O vicentino Nossa E eles se encontraram no navio Depois moraram nas colônias Depois casaram E os idiomas se misturaram Enfim, aqui juntou também Algumas palavras alemãs E muitas palavras portuguesas E foram juntando Porque aqui os de cada província Não ficaram isolados Foram se misturando E lá pelas tantas Com a evolução 20, 30 anos Lá digamos Pelos anos 20 Já quase nos 50 anos Da imigração Estava consolidado Um jeito de falar Que não era exatamente Nem trintino Nem Vichentino Benito Nem Lombardo Era uma mistura de tudo isso Nossa Olha a mistura Eu acho que É uma das coisas Também aqui em África Aconteceu sobre o africãs O africãs dizem Que também Foi assim Mistura de várias Pessoas de vários lugares Naquela altura E surgiu o africãs Junção de várias línguas E aí É difícil de falar E são línguas bem difíceis Ah, me parlo italiano Depois de parlo italiano Parlo italiano agora Esses dialetos De cada povoado De cada família De cada comunidade Foram desaparecendo E ficou esse dialeto Que se convenceu De chamar italiano Mas com toda essa mistura De dialetos E com o aumento constante De falantes do italiano As coisas que já estavam Difíceis para eles Ainda haviam de piorar Mas dessa vez Com relação A própria identidade Desses imigrantes Mano Olha quando dizem Punidos com todo o rigor Da lei Olha Com todo o rigor Você é punido Com todo o rigor Da lei Mano Se falasse isso aqui Ser encontrado Com a polícia Você estava mal Eita A chapea esquenta Era hora de esquecer E dar lugar ao português Obrigatoriamente A realidade foi dura Muito além do que o sonho Jamais sonhou Vivendo em terras distantes E inóspitas Sem qualquer contato Com o mundo E sem uma passagem De volta pra casa Tiveram que construir Uma nova Itália Do zero Ao passo que Precisaram abandonar Suas próprias origens E aprender um novo idioma Afim de continuar Vivendo com o mínimo De dignidade Numa terra Onde foram abandonados E esse era só o começo Do fim Dessa versão do italiano Falado no Brasil Eles eram muitos Que já estavam começando A chamar a atenção Das autoridades E nos anos 20 e 30 Pra comemorar os 50 anos Começaram a fazer festa E no fazer festa A Itália vai pra cá Agora nós vamos festejar Os imigrantes Porque afinal Eles são os pioneiros Da raça italiana Que construíram Uma nova colônia Lá nos arabaldes Da América Só que a Itália Não deu nem professores Nem dinheiro E o italiano Começou a ser falado E o italiano padrão Não vingou E essa exposição De imigrantes Foi só escalando Até a partir Do ano de 1937 Situando Entre 1937 E 1945 Vigorou Um período no Brasil Que ficou conhecido Como Estado Novo De Getúlio Vargas Nessa época Foram implementadas Algumas políticas Que visavam Diminuir A influência De imigrantes Estrangeiros E forçar Outro para as escolas Outro para os professores Outro para as bodegas Outro para aprender Quem falasse E o pessoal Começou a ficar com medo Nossa Quem não ia ficar com medo Se você fala Você é preso Só de falar Só de falar Oh Oh Não Graças Oh Não ia comprar Porque não sabia falar Em português Então vai Então não vou Eu não sei pedir as coisas Minha mamãe Por exemplo Não sabia Minha palavra portuguesa Hc As é morta Com 90 anos Não sabia Parlar portuguesa Eu sabia Só falar Italiano Nossa Imagina Para essa pessoa Nem sabia Falar português E praticamente Já era crime Falar outra língua Fora o português Ah Essa ficava Dentro de casa Está preso E muitos soldados Naquela época Se vestiam Diziam Uma paisana Uma vez Eu e meu irmão Mais velho Fomos para o hospital Pediam remédio Para minha mãe Estava mal Meu irmão Disse Parla aqui Que te sei Ele não queria falar Porque para ele Era perigoso Era perigoso Eu sabia muito bullying Porque não sabia Minha palavra Em português Em torno de sobrenomes Inclusive Que as pessoas Tinham até medo De falar Porque era um sobrenome Italiã E quando veio a repressão E que não podiam falar Eles tinham receio Até de dizer Quem eles eram A situação assim De você ser Ridicularizado Porque você falava Italiã E depois ser Ridicularizado Porque você falava Italiã Ou a língua portuguesa Errada Nossa Foi uma época difícil Foi difícil Que podiam Evitaram os grandes Centros E se isolaram Ainda mais Já outros milhares Que viviam Em regiões mais Populosas do Brasil Como São Paulo Não tiveram para onde correr Com medo de represália Presenciaram E a verleta italiana Não sei Mas Lamborghini Ferrari É italiana Poucos o fim De um legado Que trouxeram Desde a Europa Nossa Mas mano Como os barcos Da altura E aí teve a proibição Mas que não resolveu Porque a língua Se manteve Principalmente No campo Então os nossos Antepassados De nossas famílias Aqui da região A grande maioria Moravam no campo E no campo Foi onde se manteve A língua No interior Os delegados Faziam vista grossa Como se diz Eles não queriam Também a encrenca Com os próprios moradores Porque muitos Entendiam Que era uma grande Bobagem Do Getúlio E essa Vista grossa Foi o que ajudou Com que o dialeto Continuasse existindo Nos interiores Claro Isso aliado A relutância Das pessoas Em aceitar As novas políticas De Getúlio Vargas E foi por causa Daqueles que não Aceitaram A campanha De nacionalização De imigrantes No Brasil Que se mantém Até hoje A cultura E uma versão Do italiano Chamada Talia Principalmente Nos interiores Da região Sul do Brasil Na época O grande alvo Nesta campanha De nacionalização Foram as escolas Que ficaram proibidas De ensinar Línguas estrangeiras A menores de 14 anos E que só podiam Ter professores brasileiros Todos precisaram Era um momento Muito difícil Para quem era imigrante E não foram Só os estrangeiros Os japoneses E os alemães Também Principalmente Isso parece Obra do George Orwell Mas é real Naquela época Era considerado Um crime Idiomático Falar idiomas Estrangeiros Em público Inclusive Durante cerimônias Religiosas E o exército Estava lá Nas tais zonas De colonização Estrangeira Para garantir Que ninguém Falasse uma palavra Sequer Que não fosse Em português Mas isso foi Acontecendo aos poucos Para que todos Se acostumassem Depois os jornais Sofreram censura Além de serem Obrigados a publicar Artigos patrióticos De autoridades brasileiras Antes de sumirem Mais tarde Nomes de cidades Ruas Lojas Praças Fábricas E todos os tipos De estabelecimentos Com nomes alusivos As culturas estrangeiras Precisaram ser Substituídos Nossa Era uma limpeza Geral Fizeram uma limpeza Já não queriam mais nada Que tenha Um toque Do estrangeiro Essa era Sou português Na quebrada A segunda guerra Mundial Nossa Que efeito Em 1942 O Brasil Entrou pra briga Não teve como ficar de fora Na época Éramos aliados Dos Estados Unidos Então também Éramos inimigos Da Aliança do Eixo Que era formada Por Alemanha Japão E Itália Naquela altura Tinha que se aliar A um país Os imigrantes Foram proibidos De viajar Dentro do Brasil Tiveram seus documentos Livros Revistas E jornais Apreendidos E até queimados Quem não falasse português Neste momento Era literalmente preso Meu Deus A experiência disso Muitos imigrantes Passaram a aceitar A repressão Pra não serem perseguidos E poderem viver em paz O meu bisavô Foi fechado na cadeia Por causa que ele falava Italiano E lá dentro Ele teve um surto De raiva Ele desempregou As tábuas Da onde ele estava Ele Derrubou Praticamente A cadeia E saiu pra fora E foi-se buscar O chicote Que estava no cavalo E deu uma tunda No policial Que tiveram que separar Os dois Senão ele ia matar Ele Nossa É? Mano Era terror Que se vivia Era terror Parece coisa De filme Mano É bravo Nossa Era terror Que se vivia Meu Deus Essa é uma História Dentre inúmeras Que se conta Até hoje Pelas gerações Nossa Era um terror Os poucos Que ainda mantinham Viva a cultura Que utilizavam Seu próprio idioma E que viviam Nos interiores Eram vistos Como traidores Da pátria E não só Por oficiais Mas também Pela população Brasileira Se chegou A um ponto Onde os próprios Filhos e netos De italianos Foram para as Grandes cidades Para não serem vistos Juntos dos renegados Ao passo Eles também Passaram a chamá-los Se dividiram De colonos E grossos De proibido Passou a ser vergonhoso Quer dizer Porque era feio Porque tinha Um colono Estúpido Nossa O italiano Virou piada O colono Virou piada E tudo isso Contribuiu com a vergonha De ser falante Do italiano Então os pais Pararam de transmitir A língua aos filhos Com medo deles Terem qualquer tipo De sotaque Ou que não Soubessem falar Bem em português É um tanto curioso Pensar que num país Tão miscigenado E tão diverso Em culturas Como o Brasil Já tivemos tanta Perseguição a estrangeiros Sendo que nós mesmos Fomos quem fez Todo o esquema De entrada deles Aqui para colonizar As inóspitas No fim Toda essa mistura Teve um custo A perda de línguas E vínculos culturais O italiano Foi só mais um No meio de tantos outros Que eventualmente Se tornaram parte De um lugar chamado Brasil Nas escolas Hoje Só o português É ensinado Junto a idiomas Estrangeiros Como o inglês E o espanhol O italiano Está morrendo aos poucos E dificilmente É possível encontrar Ainda pessoas Dispostas a ensinar Mas eu não ensino Azul Muito bem E o branco? E criança é fácil Aprender isso Quem aprendeu Aprendeu E tenta passar Adiante Do jeito que dá Branco Dor 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 E o branco Não aprendeu mais Que rosa Lá corra L'italiano É um milagro É o veneto-brasileiro Un mix incredibile De língua veneta E de portoghese Oggi é parlato Da circa 500 mila persone Ma ti dico persone Questi sono eroi Perché custodiscono Un patrimonio linguistico Unico E lo fanno Anche meglio Degli italiani In Italia Il veneto É considerato Un dialetto In Brasile Ad esempio Nel comune Di Serafina Correa L'italiano É una lingua Ufficiale Insieme Al portoghese E o italiano Não faz muito Do portoghese Riempie de orgulho Pensare que Dall'altra parte Del mondo Ci siano Degli Italo-Brasiliani Que si sono Adattati Al nuovo paese Al Brasile Por conservando Le nostre Radici italiane Per favore Continuate a protegerlo A studiarlo E ad insegnarlo A vostri figli Os primeiros E franquei E franquei O Brasil E é É Aí Que entram Os imigrantes Sobre a Itália A situação No paese Era tão Desesperadora Que em 100 Anos Estima-se Que quase Metade Da população Tem abandonado O paese E migrado Principalmente Para a América E é mais fácil Chegar Por exemplo Vou dar um país Marocos Para a Itália Que o Brasil Para a Itália Olha a volta Que dá Dá uma volta Assim E outras regiões Da Europa Os que vieram Para a América do Sul Viajaram semanas Cruzando o Atlântico Para chegar Num lugar Que não era Como o prometido E assim Tiveram que construir Sua nova pátria Aqui Do jeito Que dava Com as ferramentas Que tinham E mal entendendo O português La língua italiana É arrivata Ovunque Nel mundo Il motivo É la diaspora Italiana L'Italia Nella seconda Metade De l'Ottocento Era un paese Contadino E a causa Di una profonda Crisi Dell'agricoltura Italiana Le persone Iniziarono A partire Pensate Che tra Il 1870 E il 1930 Ma non faci Muita De português Lasciarono L'Italia Infanti Arrivarono Nel continente Americano E soprattutto Nelle zone Agricole Di Brasile E Argentina In Sud America Gli italiani Si integravano Facilmente E partendo Da zero Grazie al duro Lavoro nei campi Riuscivano A raggiungere Posizioni Di leadership E a diventare Proprietari Terrieri Tutti Terrieri In particolare Da tre Regioni Del nord Italia Veneto Trentino E Friuli Venezia Giulia Oggi Il Brasile È la comunità Di oriundo Italiani Più grande Con oltre 30 milioni Di persone Di origine Italiana Seguito Da Argentina Venezuela Stati Uniti E Francia Talvez seja por isso Que também Para o brasileiro Na Itália Ter um visto Muito privilegiado Ficou mais tempo No visto dele Já conheci Que falou Elias Que os brasileiros Na Itália Também lá Tem vários Como é que Tem vários brasileiros Na Itália Em si Como se fosse Um povoamento Do próprio brasileiro Lá Tipo cidades Que são De brasileiros A chegada Dos italianos Diversas comunidades Começaram a ser criadas Ao passo Nossa O bigode italiano Nossa Eu tenho que fazer Aquele bigode Todos tem bigode Na maioria Que tal Não estão próximas Família Deu bigodinho Tô vindo Tá vindo né Vamos fazer O bigode italiano Olha o bigode O bigode começou A se fundir Com a brasileira O idioma italiano Principalmente A variante do Vêneto Que era o mais utilizado Na época Deu origem ao Italiá Quando cruzado Com o português Do Brasil Mas lá de 1930 Até mais ou menos 1960 O Italiá Entrou num declínio Sem precedentes Mesmo com a força Dos descendentes Que viviam nos interiores Tentando mantê-lo vivo Foi só a partir Dos anos 70 Que as coisas Começaram a tomar Outro rumo Principalmente Por conta das festividades Do centenário De imigração italiana Que começaram a ocorrer Em diversos lugares Diferentes A campanha De nacionalização De Vargas Agravada pela Segunda Guerra Mundial Criou um rombo Inexplicável E foram abalados Mas ainda assim Conseguiram furar O bloqueio imposto Por Vargas Já o idioma Ficou lá atrás Hoje Cidades como Colombo No Paraná Nova Elixir Santa Catarina E principalmente Serafina Correia No Rio Grande do Sul Se tornaram símbolos Da perseverança E manter o idioma vivo Serafina Inclusive Foi o primeiro Município brasileiro A declarar o taliar Como o segundo Idioma oficial Isso lá Em 2009 Em Serafina Correia Quem não fala Dois idiomas Provavelmente Seja logrado Porque tem muitos lugares Que falam taliar O sistema mudou No comércio Na indústria Enfim Nos lugares públicos Apesar de parecer Que o taliar Já não é mais necessário Que caiu no esquecimento E que não há Quem sinta a falta dele Ainda existem Inúmeras comunidades Que mantêm o idioma vivo Serafina Correia É um exemplo disso Mas mesmo assim Ele vem sendo substituído Aos poucos Pelo português Para muitos Hoje só resta A lembrança De uma época Que eu e você Nunca vivemos E quem sabe Nunca vamos entender Mas Isso não significa Que ao fim E considerando Que o tópico taliar Voltou com tudo Recentemente Podemos esperar Quem sabe Um renascimento Das cinzas Será É tentar construir Na juventude E nas crianças A possibilidade Dessa língua Ficar viva Tem muitos Que dizem assim Precisa ficar viva É importante Mas Precisa dar O toque Não é dar O colpeto O colpeto Não vai Olha Chega assim Justo Um século e meio Depois Num Brasil Que ainda vive A herança italiana Principalmente na gastronomia Na cultura E na arquitetura Eu acho que na gastronomia É uma das coisas Que pode ser muito difícil Se morrer assim Gastronomia Gastronomia Todo mundo gosta De comer coisas novas Diferenciadas Pode ainda Por vários anos E anos E anos Tem tão pouco conhecimento Sobre a língua Que falavam Nossos antepassados E que muitos Ainda carregam junto Hoje São diversos Os eventos Que promovem A cultura italiana No Brasil Festa da uva Festa da pizza Festa do agnolini Da massa Encontro das tradições italianas Encontro dos difusores E do talha E Essa lista vai longe A Italia e Brasile São unidos A um legame profundo Cultural Histórico E de sangue A desejo Que é fascinado tanto Scoprir Que em tantas cidades Brasile Se celebra Ogni ano La festa Della polenta Um piato De origine Povera Del nord Itália Que representa Dal punto de vista Gastronomico Questo legame Oltre alle tante Realtà Brasileane In cui Ancora Oggi Si parlano L'italiano O Dialetti Italiani Você pode Não ouvir Por aí Nas ruas Das maiores Cidades Mas Nos interiores Ainda Se falta É E isso Em 2024 Mesmo A Serra Gaúcha É só um Exemplo Desses pequenos Lugares Onde se mantém Viva a tradição Principalmente Entre os ditos Colonos Agricultores Os jovens Entendem E até sabem Falar Mas não praticam Enquanto os mais velhos Misturam O tempo todo Com o português Agarito Bem com o cita Pai Agarito Sabe qual é Meu apelido Aqui? Nem faço ideia Por que miseria Eu estou Com a missão Vêneta Para que Eu só sou Para lá Vêneto Eu estou Vindo O italiano Que eu estou Para Entregar E ensinar Eu servia Para ninguém Eu estou Nossa É mistura Se no ensino comum Não se ensina Vira tema De muitos Vídeos Dos mais variados Temas E o Badim surgiu Lá em 2015 Visando Valorizar Essa cultura Do interior Mostrar para as pessoas Que nós temos Um jeito próprio De fazer De falar as coisas E que isso é muito bacana E mostrar De uma forma Bem humorada Tudo isso Sabe Trazer lembrança Para as pessoas Que às vezes Moraram no interior Que tem o pai e a mãe Que tem o vô e a avó Pessoas que Chegaram a conhecer isso Mas que através Dos vídeos Do Badim Podem se conectar Com essa realidade Na verdade Nos vídeos Quase sempre Estão trabalhando Na colônia Lá na roça Atrás do trator Estou perdido aqui Ele me disse Que se eu não tirar Esse zinço Aqui do chão Eu não volto pra casa Eu tenho orgulho E tu parla italiano Parla italiano E o que eu vou ler Eu me parla Oh O que é que ele é posta Devagar os italianos Foram deixando a sua herança Além da terra Suas mãos moldaram O Brasil que conhecemos hoje Deixando marcas Que nunca serão apagadas Da nossa arquitetura Da nossa gastronomia O francês também parla Dos costumes E da nossa cultura Foram eles Que nos ensinaram Que o grande sabor da vida Pode estar na simplicidade Dos encontros À mesa Nas falas altas Zinca Entra Essa é a Essa é a bodega Olha Nas histórias Regadas a vinho Vinho Tu lava esses copos? É pequenininho É pequeno Na sempre presente Fartura Da cucanha Que eles fizeram A vida Zinca Não é uma bençada Só não fica pastugão Na boca Vira Vira Diferenciada É boa É boa? Sim É boa Eu acho que ia te dar A gasolina Não ia dar gasolina Não Com a do Brasil Descendo caminhos Que percorremos juntos Desde lá atrás Suas tradições Se fundem Ao dia a dia Do brasileiro Criando uma paisagem Cultural rica Onde cada passo Revela a profundidade Da sua influência E do legado Que deixaram em nossa terra Mas o legado Vai muito além Toda vez que nos despedimos Dizendo tchau Para alguém Estamos saudando Os nossos antepassados E essa é só Uma das inúmeras palavras Que herdamos Dentro do português Ah, é? Sério? Não sabia dessa Olha isso Talvez nós também Falamos uma variação Do talhão Mais moderno E sem saber Pense nisso O talhão Como uma doce Melodia do passado Resiste Se funde Se transforma E se renova O tempo todo Já não é mais um idioma De poucos Mas sim um tesouro De muitos Que nos conecta Ao passado E nos convida Você que acha Um extra Dentro de cada universo Ordinário Que a gente Pensa que conhece Que o legado Dos gigantes Cidia É uma década É, tem a década É bastante Todas as línguas Todas as línguas Também evoluem Da minha parte Eu sinto Que eu contribuo Muito com esse futuro Porque Está andando o cara O cara saiu Aprender a falar O talhão Pelo menos Passou a saber Que ele existe Zinca Tu não vai descer Desce Arroteia a caminheta Vai Zinca Corre Corre Vai Zinca Vai Barca Nossa Vamos dar le pau Vamos dar le pau Vamos dar le pau Vai Zinca Como é que é isso? Não, só acelerar Vai bater Vai bater Zinca Vai embora Zinca Vamos pular fora Tem margem isso aqui? Não, não tem margem É piloto automático E já conversamos muito Sobre italianos E já Com os histórias Eu quero te convidar A vir até um pequeno Paraíso da Serra Gaúcha Chamado Pinto Bandeira Para descobrir Mais um legado Que os italianos Nos deixaram O de fazer vinhos E espumantes De alta qualidade Que documentário De uma história Que muita gente Foi meio que Presa Uma certa cultura Não tem que falar Quem falasse Aquele idioma E é preso Italiano Ou qualquer Seja alemão Italiano Japonês Era preso Mas depois Virou uma mistura De cultura Que deu origem A certas Lugares Identidades Gastronomias Foi uma história E tanto Foi uma história Você sabia aí Que houve um momento No Brasil Que de certeza Era difícil Para pessoas Que eram imigrantes Foi muito difícil Italiano Japones E alemão Só de falar É preso É preso E como falava ali O aviso ali Dizia que era punido Com todo o rigor Da lei Nossa Nossa Era pesado Era pesado Mas é isso família Deixe o vosso like Visite o canal Também Do Elzinga Na descrição Do vídeo E muito obrigado A todos Que assistiram Não se esqueçam De deixar aquele Vosso like E inscrever-se no canal E até lá Que Deus abençoe A todos vocês Beijos Abraços E fui Tchau Tchau